Música Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho mano, ativa o sininho e tamo junto rapaz Seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais vídeosão de vídeo pra vocês E no vídeozão de hoje rapaziada é o seguinte mano, já tô vendo um cara aqui mano Que isso hein? Todo lacrado hein? Que isso? Ó, ixi, 35 rapaziada, mano, meus funcionários estão andando de nave e eu andando de santanão mano, caindo uns pedaços Tá bom mano, você tá me roubando né mano? Isso aí mano, que que é isso aí no Samão cara? Rapaz, era uma rapadura Que isso hein, tá de foguete é? Ah, Deus abençoou né, a favela venceu Rapaz, eu vou entrar aqui mano, vou mostrar pro pessoal, posso abrir o capô pra ver o motor? Então, o motor, hoje não vai lá e tá comprando uma peça mano, fundamental do motor aí Ah, é a baseada Teto tão solar Que é foguete, deixa eu estacionar o carro desse cara direito Que ele não toca a caminhada Estaciona aí mano Ai meu Deus Ó, que isso hein, a favela venceu Que peça mano? Que peça? Uma pecinha do alternador mano, que a gente vai comprar lá Ah mano, a gente vai lá de Tiger tá? Rapidinho a gente chega lá mano, monta aí já Só que é o seguinte mano, todo videozão Todo videozão, videozão você já sabe né mano Tem que passar no posto ali e você vai ser o primeiro de abastecer Opa Pera aí, vou pegar só minha bolsa aqui dentro Pega lá, pega lá Bora, bora fi Bora Não vai passar no posto ali rapaziada, colocar vintão, cinquentão de gasosa né Ah, só porque tá por minha conta né Ah, hoje na sua conta né Se fosse na minha conta nem ia colocar gasolina hoje Cê é louco parço, antes eu dei uma fuga nos Rokan Rokan até caiu louco Caiu na minha frente mano, eu disse cê é doido é Coitado do almoço Meu, o homem tava como? Na velocidade, ele foi tentar me chutar parço Perdeu o controle e acabou caindo Ixi, o posto é aqui ó Isso aí a gasolina é ruim velho É nada, aqui é top Vai ficar ativada? Lógico Tem que ser ativada né Vou descer aqui ó É isso rapaziada, não vai colocar delão, delão não Cinquentão e já já eu continuo a história aqui mano Que eu tava falando pra você, tá Ricardo? Beleza mano Se liga rapaziada, foguetão Então mano, o Rokan foi tentar me derrubar e caiu Ricardo Foi? Ah mano Rapaz, o homem levou um capote fi em E você saiu fora, me ajudou cara Lógico Minha moto no meio da fuga tava querendo acabar a gasolina fi Meu Deus Eu taquei foi macho também, eu dei uma abraçada Acabei levando uma placa lá, mas eu não caí não Ah, assim tava como firme e forte como prego na areia Oxi, eu só tô esperando as multas Dei duas fugas nos caras Uma semana passada e uma ontem E a placa aí ó A mostra Destacadona né, achei que tá brilhando no sol Os caras já decorou a placa da minha moto Eu também já decorei mano Rapaz Já vim em vários lugares já esse daqui É né Segura Cadê o grau mano? Ah, você é meio pesado né Agora veio um hein Só tapa na mente, você fala? Um tapa só Ai Nossa senhora Nossa Olha lá rapaziada, vixe mano Pera aí mano, eu não sou o mochilinha que você esperava Esse mochilinha não é a mesma fita rapaziada Opa mano Nossa fi Que isso hein Segura aí, agarra no pai né, eu vou mandar mais grau fi Não, pode mandar mano, que agora o pai tá Rapaz, o homem levou um capotinho fi hein Segura então Ai não, pera aí, pera aí, pera aí Vai mano Ai ai, vamos aí rapaziada Vamos encostar ali na lojinha ali e comprar a peça do carro do Ricardo mano Quando tiver tacando macho aí de volta pra casa Eu volto a gravar pra vocês mano Esse mochilinha aqui não é a mesma fita mano Desculpa Ainda vai comprar aqui rapaziada, a peça do carro dele ó Algum bagulho de construção É isso rapaz, já volto aí Pronto Ricardo, compramos tá mano? Ufa mano, agora o carro vai ficar bom mano Mano, só tá faltando uma pecinha Básica né Agora tem mais fundamental Vou imprimir uma foto lá na folha A4 Aí segura hein bi Ufa mano, agora o pai tá online na mochilinha Você desativou aquele lá, eu desativei da moto aqui o Nufau Eu também mano Certo, certo mano Vai passar lá na oficina do Tião? Pode ser mano, tinha o Gavião lá mano O cara representa lá na oficina Ah certo, segura então Pode tá manca mano Esse mochilinha é meu rapaziada, tá osso mano Não dá pra andar com esse cara na garu Meu Deus, acelera Pode ser um bode aí mano Bode não Jão, mas respeito É bode Não, 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 eu não vou descer Desce Eu não vou descer Não vai descer não Desce É bode Vamos Ô rapaz, volta aqui cara Tá brincando Olha o bode aí mano É né, tá de brincadeira né cara Olha aí rapaziada, não chamou a mod de bode? Agora vai voltar na sola É, tá me humilhando né Tá me humilhando Vai voltar na sola Chamou a minha mod de bode ó Tem que voltar a pé mesmo ó Sai e vem aqui agora a bagaceira Monta logo filho Ah mano, só porque a postão racha com você pra ver qual ocorria mais mano A minha né, minha moto né, claro Vamos lá na oficina do Tião lá mano Porra eu mano, eu tinha que ir lá no Detran cara Você tá me atrapalhando hein Ó não, vai lá no Detran também mano Preciso levar a carretinha pra emplaca lá mano Já vai nós dois juntos lá então O cara comprou ix35 Carretinha Cê é doido hein Rapaz, ah meu, a loja tá vivendo né Ah, loja né Cê tá aí desvendendo dinheiro meu rapaz Não tava lá Mano, não tem noção quanto que me rendeu em dezembro Fiz naquela loja lá de roupa É né, em dezembro, tô sabendo mano Tô sabendo né cara Putz, sinal tá lá com vermelho velho Ei cara, de lá na outra oficina então É mano, o Tião aí tá osso cara Vou devagar mano, que cê é louco E aí amigo, olha isso Mas que parra Ah, não tenta nada não hein, que nós tá pinado aqui hein Oxe, pinado o que rapaz? Acho que é você que tá sendo bem falado aqui hein Tá sendo bem falado na corporação né Rapaz, tô nada, cê é louco Eu tô de rolezinho Ponto um dos nossos aí, cê derrubou um dos nossos né Eu derrubei ninguém não vi Derrubou Ai, 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 ai Nossa Vai, vai, vai Nem tenta, nem tenta Já fica aí Nossa senhora Calma, calma Aí Steve, vamos levar essa moto aí já Steve Já leva essa tranqueira velho aí já O cara tá bravo, Ricardo Pelo amor de Deus Rasgou minha busa Nossa Já tava rasgando Nossa, parça Já leva essa moto aqui Steve Que capo Já leva essa tranqueira velho aí ó Bota fogo Nossa mano Ótimo Que ignorância da peste é essa É, que enquadra é essa hein Você tá achando que nós é babaca né Ontem cê derrubaram um dos nossos aí Ficou horrível da cara do cara né Eu não derrubei ninguém não rapaz Eu postou um videozinho no YouTube lá Tirando a cara do cara Você acha que ninguém assiste não Fica aí Ele que caiu Ele que caiu sozinho Não toca a caminhada É, eu tô chamando o reforço Que agora vamos levar essa moto aqui Pode levar quem que cês quiser rapaz Oxi Não leva, eu não deixo Pode dar 50 mil de multa aí Que não vai lá pro estado Pode chamar a pessoa aí ó Vamos vir aqui ó Copão, solicita o guincho Vixe rapaz, a casa caiu hein mano Opa mano O cara fica postando videozinho na internet É uma brincadeira mano Poxa, posso fazer o que? Cês não tocam a caminhada Eu toco Tá de palhaço Fala Jão Tem que respeitar quando nós mandar parar Jão não, meu nome é Kaique Cê é Jão Pra mim você é um Jão Cê é Jão Jão Eu tô muito estressado aqui mano Você vai fumar Não vim pra cigarro da boca aí Vai Rapaz, que é um Você nem porque Você tá de brincadeira com a gente Começa aí Eu parei A moto tá toda em dia Parou amigão E que eu faço o que com aquele vídeo Oxi, que vídeo? Você mesmo filmou Você mesmo filmou Oxi, não era eu? Você filmou a prova que eu preciso Não era eu Pra levar essa moto aqui Não era eu, não era eu Então não vamos ver Já filmou você derrubando nós aí ó Acabou com a moto do menino ali ó Vai ter que arrumar Arranho aqui Então não prego Não prego E arranhou o que amigão Vai, vai Aí Billy Aí fala que eles atirou contra nós Vamos dar uma bala Maluco e já era Não, é isso Eu tô ali com dois quilos de droga ali Eu vou botar nessa moto aqui Eu quero ver se não vai Põe aí Billy Deixa esses caras Metir o look Ainda bem que você tá gravando Pode levar a presa aí que nós vai embora Amanhã nós tira, tá? Vai fião, vai Já mete o pé Já mete o pé Mete o pé Vai, vai Vai ficar agachado mesmo? Levanta Rui no toque Rui no toque Meu Deus Nossa, mano Que desacerto, rapaziada Rokam, mano Bico Era pra ter corrido, né, Ricardo? Para mais nós ter corrido Toda vez que nós para Essa patifaria É, rapaziada Por isso que nós corre dos caras Ou a moto vai presa Ou a moto leva uns cascudos Mas é isso, rapaziada Tamo juntão, mano Vou encerrar o videozão por aqui, mano Desacerta aí Mas isso tá firmão, rapa É nóis I think I had enough All this money got me actin' up Niggas be mad as fuck Cause they know I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up If I gotta act hard Then it clout what I'm chasin' Shorty pull on Slay Hey Ball Fight Put it in Can IE We You